O Alassi já passou uma dor de cabeça enorme porque foi parado na rodovia com a CNH vencida. Isso já faz alguns anos, mas ele se lembra direitinho o que o descuido causou. Eu tive que trabalhar durante dois anos, trabalhava em Brasília e ano a segunda voltava na sexta. Como não tinha tempo para renovar a carteira, trabalhei dois anos dessa forma, com a carteira irregular. Por um acaso, indo para outra região, para Minas Gerais, me pararam e aí apreenderam o carro e aí tive toda aquela burocracia de, além de ter que buscar o carro posteriormente, tive que renovar a carteira. Dos mais de 2 milhões e 500 motoristas habilitados em Goiás, 291 mil estão com as CNHs vencidas. E se forem pegos, terão que desembolsar mais de 293 reais só de multa, fora guincho e aluguel do pátio, além dos sete pontos na carteira. Inicialmente vai ser autuado essa multa de 293 reais. Em seguida, o veículo será apreendido, derá um guincho, levará para o pátio e ela terá que pagar guincho e o valor do pátio, quantos dias o veículo ficar ali. E é claro, vai ter que fazer a renovação, então o prejuízo é muito maior. Só o carro não será removido caso tenha alguém habilitado dentro do carro. E para tentar ajudar o motorista a regularizar essa situação, de terça a sexta-feira, o Detran vai fazer uma operação de renovação de CNH, aumentando o efetivo, para que esse motorista que vem até a sede do Detran já saia com o documento no mesmo dia. Estamos trazendo mais médicos, mais servidores, para que rapidamente o cidadão faça a sua renovação apenas aqui na sede do Detran. Ao fazer a renovação, uma hora depois a gente já consegue entregar a CNH para o cidadão. A renovação da CNH também pode ser feita nas unidades do VaptVupt, mas daí o processo é normal. Pegue em média em três dias. O valor da renovação é de 275 reais, que já inclui o exame médico. E combina agora também que final de ano, para os motoristas de carteira CD&E, também vence um prazo onde a multa chega a 1.500. E um exame médico para essas categorias custa apenas 130 reais. Então é melhor a prevenção do que você ter um valor, um prejuízo alto no final de ano.